Sampaio é o campeão do primeiro turno do Campeonato Maranhense. Iglesio paga a promessa e raspa a cabeça. Brigatti fala do título, Frota fala do momento atual do Sampaio Corrêa. Encontro de presidentes, Sérgio Frota elogia o presidente Iglesio Moisés. Gol de Heron, público maravilhoso no Castelão. Com esses assuntos estamos iniciando mais um conteúdo aqui no canal, Laércio Costa, narrador. Olá, minha galera, um grande abraço. Seja muito bem-vinda ao canal Laércio Costa, narrador. Tivemos ontem no estádio Castelão, confronto de gigantes Sampaio Corrêa e Motoclube, decidindo o título do primeiro turno e uma vaga na final do Campeonato Maranhense. Mais que isso, já garantia de estar na Copa do Brasil em 2023. No último minuto do jogo, deu Sampaio Corrêa com o gol de Heron fazendo 1 a 0. Isso mesmo. Então vamos curtir o gol de Heron. Veja, uma bola do Ferreira enfiada lá para a ponta direita. O Mateuzinho vai no fundo, faz o cruzamento. O Kevin não acerta a bola, se esticou ainda, não conseguiu afastar. Suárez deixou passar e Heron se equilibrou na perna canhota para girar o corpo e bater no fundo do gol do goleiro João Paulo, fazendo 1 a 0 para o Sampaio Corrêa. No último minuto do jogo, tudo estava se acaminhando para a decisão nas penalidades. Mas o Sampaio Corrêa propôs mais o jogo no segundo tempo, foi mais agudo, foi para cima. O árbitro da partida deu acréscimos, um minuto a mais, porque o goleiro estava fazendo muita cera, segundo ele mesmo. Então, o Sampaio Corrêa se deu bem e conquistou o título do primeiro turno. Heron, o artilheiro do Sampaio Corrêa, na temporada. Belíssimo gol e a conquista do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Meus amigos, inscrevam-se no nosso canal, deixem seu like, compartilhem com seus amigos, acionem o sininho para você ser comunicado nas nossas transmissões. Agora vamos para o Brigate. O Brigate que conseguiu uma vitória diante do moto e mais uma conquista para o Sampaio Corrêa. A palavra do treinador João Brigate. Não tenha dúvida, a gente vem numa situação, dentro das três competições, complicado, como eu já disse. A gente não consegue treinar, a gente passa para os atletas, passavam para os atletas, dentro de uma sala, no vídeo. Olha, o adversário joga assim, nós vamos jogar assim. É totalmente diferente de você ter uma semana, de você programar os seus treinos, recuperação dos atletas e treinar também. Então nós comemoramos bastante isso. Só que os nossos atletas, eu enalteço o nosso elenco, por quê? Desde o dia 4 de janeiro que nós nos apresentamos aqui, eles compraram a ideia do treinador. Sabendo que uma equipe de Série B, ela tem que literalmente, se a gente não tem o poder aquisitivo para trazer grandes atletas, formar um elenco, é como muitas equipes no futebol brasileiro tem esse poderio, Cruzeiro, Grêmio. Eu só falei para o Sérgio, Sérgio, toma cuidado que esse ano a Série B do brasileiro vai ser muito traiçoeira. Nós temos que entrar com uma equipe forte e ele entendeu isso. No início do ano é difícil você trazer atleta, é difícil você ter um investimento para trazer atletas mais renomados para fortalecer o elenco. Mas mesmo assim o elenco está de parabéns, por quê? Porque comprou o que a gente quer extrair dos atletas, que é força, velocidade, se impor e se for para perder, que perca suando sangue dentro de campo. Eu tenho conversado, a gente conversa diariamente, o presidente vive 24 horas nesse clube e ele faz com que a gente vive também. Eu pouco durmo quando a gente não consegue os resultados. É uma cobrança do presidente, é uma cobrança minha particular, é uma cobrança da torcida, de vocês, da imprensa. Enfim, só que nós temos que externar também a situação e o momento que a gente está vivendo. Você não consegue, uma equipe não consegue produzir se ela não tem tempo de recuperação e não tem tempo para treinar. Então, o que eu enalteço hoje, que é o orgulho nosso de a gente conquistar esse primeiro turno, que nos dá a Copa do Brasil ano que vem, que nos dá a Copa Nordeste do ano que vem, que nos dá uma tranquilidade para podermos trabalhar no segundo turno, até para pôr atletas e focar em outras situações. Agora, o que eu tenho passado para ele é a sequência do ano. Ao longo do ano, a Série B do Brasileiro é uma Série B muito complicada. Se a gente não tiver um elenco qualificado com atletas que saiam da suplência e veem e façam a diferença como fez hoje, a gente está fadado a brigar por rebaixamento e não é isso que nós queremos. Graças a Deus, ele tem uma cabeça muito boa, nos entendeu isso, está trazendo atletas dentro do mercado, que é um mercado complicado, mas reforçou bastante a equipe. Você viu que hoje, no segundo tempo, nós mandamos no jogo desde o início da partida. Acho que foi uma equipe só que quis propor, repito novamente isso, e depois no final nós fomos coroados com um belíssimo gol. A torcida é maravilhosa, nós não podemos jamais reclamar de torcida. A torcida é passional, a torcida quer resultado, ela quer ver seu time correndo, quer ver seu time ralando, literalmente, aqui dentro. Então, como aconteceu hoje, nos incentivou, por quê? Porque a equipe dentro de campo passava essa vibração para a nossa torcida. Então, a torcida só tem, eu só tenho que agradecer a torcida, mesmo com as cobranças que elas fazem. Mas é primordial a gente ter uma torcida ao nosso lado. O presidente Sérgio Frota, muito feliz, falando do atual momento do tricolor. Renatinho jogou no Atlético Paranaense, no Botafogo, no Goiás, no CSA, estava agora no time do Paraná, pela empresa que bateu ele, nós conseguimos trazer, uma posição meia, meia atacando, e nós precisamos de meia, você vê o Sampaio dominou, para mim dominou, eu estava ouvindo aí, dominou o jogo todo. Parabenizar o Moto, o Moto fez um grande jogo, dentro das condições que ele tem, eu queria dizer para o Iglesias, não desanime, você atua 15 anos, vou fazer agora, né, em final de março. Agora a aposta? Ele paga se quiser, eu sou pagador de aposta, mas falando sério agora, falando sério, eu acho que a torcida do Moto deve apoiar o Iglesias, né, ele não é da bola, admitiu isso outro dia na live, mas é um cara bem intencionado, de nível, tem bom trânsito, né, é deputado, médico, e conhece muita gente que pode ajudar o futebol. Aqui o encontro do presidente Sérgio Frota com o Brigado. O melhor presidente que eu já trabalhei, eu falo toda hora para ele, tá? Não é por causa de vitória, não, não é por causa de vitória, vive 48 horas por dia o Sampaio. Parabéns, Sérgio Frota, parabéns a todo grupo, viu? É, 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 é bom a gente ver o público no estádio. Muito bonita a festa, né, trabalhamos, não vi você dizendo aí, realmente, é uma festa bonita, isso mostra que o futebol maranhense, quando a gente tem espetáculo de qualidade, quando a gente tem apelo, o público aparece, isso é bom para quem administra o futebol maranhense, estamos no sul, que eu estou falando, mas o Antônio Américo, né, o Fernando, que são, é, estão lá na CBF, prazer na federação, que é a iniciativa privada, que o poder público, né, apoia o nosso futebol. Nós temos um potencial muito grande, veja bem, o Motto passou uma fase e já deu uma respirada, né, agora não tem tempo para, para, para comemorar, nós já viajamos amanhã, e para um jogo que vale muito, vale, vale um reforço de caixa, né, e você vê que nós estamos fazendo substituição, hoje estreou o Lucas, eu gostei muito, primeiro volante jogar de cabeça guia, até um passo por dentro, né, o Erle Piotan, que a turma estava dizendo até, eu vi para o Meirante, olha, o cara não fez nada, fez uma jogada ali que quase que ele quebra a coluna no cara, e, quando esse time estiver entrosado, né, nós vamos render muito mais. Deixa eu falar uma coisa, a posição do São Paulo. Eu conversei com o Erle quando ele chegou E errou, reconheceu o erro Pagou o Pedro, aliás, pagou não Ele paga até hoje, porque é um jogador que estava no Botafogo Ia para o Santos Mas eu acho o seguinte No último ano de deputado eu fiz uma palestra Em 2018 Em Pedrinhas para 200 detentos E sabe qual era o tema, Fonse? Era o esporte Como instrumento de ressocialização Então vamos apoiar ele Algo que não se deve fazer Mas eu acho que todo mundo merece uma chance E dizer que ele vai ter apoio aqui Pedir para a torcida que compreenda isso Eu estou me reportando porque foi um negócio Você me mandou e eu te respondi Eu não sabia disso, a verdade é essa Mas dizer isso Eu acho que a gente ganha com ele Não estava entrosado Foi muita conversa, na realidade não temos tempo para treinar Mas eu acho que é um momento novo Do futebol maranhense E é muito bom para a imprensa Porque vocês cobrem o tempo todo Eu estava acompanhando aqui, eu cobrei o Rafael aqui Porque o setor 5 e 6 E tem umas vendas que o O Moto fez, né? Que tem que ser repassado Não é problema dele, não É porque foi em cima da hora Mas eu acredito Que nós não podemos ter menos de 10 mil pessoas De 10 a 15 mil Mais ou menos por aí Na live foi o que eu disse Estimativo, bora ver Bora ver Eu acho que não teve Agradecer ao Antônio Américo Que dessa vez Nós fizemos pedido E o Iglesias Ele não botou lista, né? Isso é importante Eu acho que se o torcedor paga O torcedor de baixo poder que se tive Que vem da Coab, do Atraque Do Maiobão, ele paga Então, quem tem dinheiro Tem que pagar, gente Tem que pagar O futebol é isso Nós temos que trazer recursos para os clubes E a renda que hoje não representa nada É hoje aqui, hoje Vai sobrar dinheiro Então, eu acredito Vou até ligar para o Rafael aqui Que deve ter sido em torno de 12 mil Afonso Eu tenho experiência Os futebols aqui sabem Cabe 40 Aqui não tinha menos 12 mil O Lucas Araújo É um volante muito bom Só jogou Série A pelo Grêmio 12 partidas pelo Bahia Teve problema com a Bahia Com a torcida Ele perdeu um pênalti Foram agredir Ele agrediu É o tipo da coisa O torcedor se acha no direito De jogar uma bomba No ônibus do Bahia Direito de agredir o Grêmio E eu quero dizer o seguinte Futebol não é guerra Não é violência Você vê aqui O presidente Sampaio e o Iglesias Que nós fizemos, né? Aliás, quer dizer o seguinte Olha, Iglesias A minha cabeça é bonitinha Eu raspeio Agora a tua eu não sei Eu quando prometo Eu cumpro, né? Bora ver se ele cumpriu Vai cumprir, cumpriu o Iglesias Não, não, eu não levo, não Eu não levo, não Nem barbeiro Barbeiro Valencar Isso que eu não vou em barbearia Mas é isso, olha Nós reforçamos Trouxemos o Lucas Araújo Primeiro volante Eu sinto o Sampaio Se recente de quando Precisa de posse de bola Estamos trazendo o Renatinho Meia Tem o Marcelino O Renatinho Meia Que eu gosto muito Já quis trazê-lo Quando ele estava no Goiás Não consegui E agora eu consegui Então nós vamos reforçando O Sampaio vai chegar E agora nós vamos ter Com essa vitória O segundo turno Toda experiência Veja bem Eu não estou dizendo Que o Sampaio vai descansar Mas você jogar Em seis dias Três jogos Em um em cada estado Jogar em vinte dias Oito jogos Nós jogamos agora Vamos jogar na terça Um jogo que seria na quarta É humanamente impossível Você apresentar um alto nível Mas o importante foi a vitória Principalmente Que é um grande clássico Da maneira que foi Igual o penúltimo minuto Se eu não me engano Cinquenta e um Cinquenta e dois Pra fechar aqui Tem bicho, presidente? Tem bicho, tem bicho Vou dar agora Cinquenta mil no vestiário E pro jogo da Portuguesa É quanto? Aí eu vou conversar Que ali tem muita gente Que gosta de dinheiro O Pimentini Até o João S Já vem falar de dinheiro O João Pimentini Ele é um grande jogador Mas um péssimo influenciador Porque ele fica Ele fica Ele fica Com os outros Mas é merecimento Eu acho que Isso é É um processo meritocrático Se o clube vai ter E eu quero dizer o seguinte Entra milhão e novecentos E outra coisa Vamos respeitar a Portuguesa Quem é a favorita? A Portuguesa é lá A Portuguesa é a favorita Por quê? Porque joga em casa Né? É Conhece o campo No horário que lhe favorece Tudo deu errado Falei com o Fernando Falei com o Antônio Américo Falei com o Manoel Flores Diretor De competição da CBF Pedindo que o jogo fosse Na quarta Mas como o Sampaio Está entre os 40 Melhores colocados É trechete Segundo Já saíram 10 Um ou 11 Da série B O Manoel Flores É exigência Da Globo Então vamos lá E se Deus quiser A gente vai conseguir Isso que é pra que a gente Ter um caixa Pra fazer as contratações Parabéns pelo Tietro Muito obrigado E agora o encontro Dos presidentes O Sérgio Frota Com o Inglésio Moisés Né? A constância de passar Um tempo maior Do que eu tenho mandado No moto Eu não tenho dúvida Porque o moto Acertou Né? Na escolha do presidente Que você dará muitos furtos Não é fácil Já começar Falta apoio Falta todo tipo De apoio Da iniciativa privada Do poder público É só você ver Que o placar eletrônico E a iluminação Foi preciso ver Um jogo de fora Um clássico de fora Pra gente ter isso E você tem uma tribuna Importante É um homem inteligente Tem um bom relacionamento E boa sorte no moto Eu te disse que eu deixo Muita boa sorte A partir de hoje Viu? Obrigado Frota Tá aqui O barbeiro tá ali Tem profissional pra isso Ele não é barbeiro Ele é um craque Na gestão de futebol E ele é um craque Além da medicina E no futebol Mostrou aí Que o moto pegou Eu sei que situação Do pegar Acho que eu peguei O Sampaio Um pouquinho pior Dizer o seguinte pra ti Você é um grande marqueteiro Obrigado Que bom que deu certo Fico feliz Parabéns ao Sampaio Pela vitória Nós lutamos muito Foi um jogo Graças a Deus Equilibrar o jogo Com o time de série B Nesse intervalo De dois, três meses Que a gente teve Pra fazer treinamento Nos dá muito orgulho Eu tenho certeza Que vai continuar A evolução do moto E quando a gente tem Um rival Que nos estimula A melhorar No nível E depois ultrapassar Cuidado que eu já estou No retrovisor Foi no finalzinho Ali o árbitro Foi bonzinho Mas nós estamos juntos O futebol a vez É É É O que você chama De imponderável Depois 52 52 A gente está bom Um abraço Um abraço grande Só pra confirmar Microfone mirante Vai A cabeça agora mesmo Somente palavra Está ali o barbeiro Engraçado Já tem um boneco De palavra Estamos juntos O moto jogou bem Está evoluindo pra caramba Está louco Esse time Há três meses atrás Já pegamos um ataque Uma sambada Jogamos de gol Pra igual Valeu Vamos mandar aqui Pra Saraiva Manda Então é isso Minha galera É o encontro dos presidentes Nós tivemos um público Excelente No estádio Castelão Foram 15.361 Torcedores Pagantes Luso-Brasileiro Comunicado Comunicado Nas nossas transmissões Fique com Deus Um grande abraço Um ótimo início De semana E até mais Tchau 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 Tchau